Para games no exterior, se compensa ou não, tá? Sendo direto, sim, compensa, seja faculdade ou curso técnico profissionalizante para games, se você souber o que está fazendo. Ah, eu quero ser um design de personagem. Então vai e faz um curso técnico específico disso. Tem vários cursos excelentes, em especial dos Estados Unidos e Canadá. Eu acho que o Canadá é uma boa pedida, por diferentes questões que eu vou explanar depois. O fato é que são gêmeos siameses. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos possuem muita tradição na parte de computação gráfica e desenvolvimento para games. No Brasil, eu vou ser bem direto com vocês, as faculdades são muito caras, ensinam pouco, sem contar que não há mercado profissional para todos. Você pode até se informar e se tornar um desenvolvedor independente, mas não tem produtoras e estúdios de desenvolvimento de games para todo mundo que está estudando hoje. Isso é fato. Tem um vídeo aqui abaixo que eu detalho, faço um raio-x, né? Em relação às faculdades de games do Brasil, o seu conteúdo, a minha opinião, etc. Depois você acessa o vídeo aqui. Agora, falando de estudar lá fora, além de você trabalhar, na verdade, estudar, ter como professores, profissionais que participam de grandes produções, seja de Hollywood, produções de séries de TV, games, animações, grandes estúdios, além de você ter esse nível de profissional como professor, você vai montar um network muito interessante, do qual, de repente, até você consiga já ficar por lá e conseguir, de repente, um estágio, um trabalho, etc. Então, assim, você vai montar um network com nível internacional, com pessoas que trabalham com o produto final de sucesso, com coisas que você assiste, né? Você vai conhecer pessoas, por exemplo, no caso especial do Canadá, da Ubisoft, em Toronto, tá? Ou, de repente, profissionais lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, assim, o resumo da ópera. Faça uma boa pesquisa, tem muito intercâmbio, tá? Seja na área de desenvolvimento de games, computação gráfica, o que você pode fazer. Eu sei, não é fácil, você tem correta de passaporte, está com declaração de imposto de rede em dia, enfim, você tem que correr toda a parte burocrática, né? Para quem viaja, mas você, enfim, que já tem tudo isso pronto, o principal, obviamente, é estar falando inglês fluente. Até por uma questão de ouvir e entender, para poder conseguir executar aqui, aquilo que você precisa. Ok? Então, isso é fato. A questão é o seguinte, gente, não faça por fazer, seja a faculdade aqui ou lá fora. E se você quer ter um, se você quer se tornar um generalista, um cara que tanto é um level design, quanto também é um design de personagens, se você quer trabalhar com diferentes nuances, diferentes especializações na área de desenvolvimento de games, minha sugestão é você fazer uma faculdade que foque em uma grade generalista, tá? Agora, se você só quer se especializar num... Poxa vida, tem mais de 12 profissões na área de desenvolvimento de games. Se você quer se especializar apenas em uma ou outra técnica, por exemplo, ambientes, ou design de personagens, ou de repente você quer se especializar somente em inteligência artificial, aí eu sugiro que você faça um curso técnico específico. E muitas vezes você nem precisa ir pra fora, porque eles têm cursos online, ao vivo, com professores renomados, que você paga, você sair da sua casa, no conforto do celular, onde você estiver, via streaming, você assiste esses cursos. São cursos extremamente com ricos conteúdos, bem puxados, e que vão te ensinar exatamente aquilo que você aprenderia se você pegar sua via e fosse pra lá. Então, assim, a internet facilitou bastante essa questão de você poder aprender sem sair de casa. Então, não tem nada contra você estudar lá fora. Até te incentivo, porém, o faça com planejamento, com objetivos, com metas, sabendo por que está fazendo, procurando os skills, ou seja, as habilidades que realmente vão preencher as lacunas que estão faltando na sua coluna dorsal com um profissional, tá? Ou com quem está aí aspirando ser um profissional na área. Então, o fato é o seguinte, não faça por fazer. Você pode até se frustrar, despender aí tempo, recursos, etc e tal. O fato é que os cursos técnicos na área de games no Brasil, os cursos técnicos têm vários interessantes, tá? De diferentes instituições. Porém, as faculdades ainda deixam muito a desejar. Só que eu vou deixar pra falar isso em outro vídeo. Além disso, caso você queira saber sobre as faculdades no Brasil, segue o link aqui. Acesse ele depois, onde eu faço um raio-x, uma análise técnica e transparente pra que você entenda como é o mercado, não só de desenvolvimento de games no Brasil, mas também como é o mercado aqui na área acadêmica, tá? E o que eu sempre aconselho, quando você não sabe o que você ainda quer fazer na área de games, é se formar num curso generalista. Design Digital, um curso de Multion Graphics. Eu estou falando de graduação, pra quem está procurando graduação, tá? Então, curso de Design Digital, Ciências da Computação, Engenharia de Software. Eu sempre aconselho esses cursos, onde você vai ter uma formação, um leque bem grande, bem generalista, e onde você vai poder atuar não só na área de games, mas na área de TI, na área de computação gráfica, animação, etc e tal. Então, assim, os cursos mais generalistas que eu conheço no Brasil, que eu falo pra vocês, se você fizer, você vai conseguir não só trabalhar na área de games, mas em outras áreas, é Ciências da Computação, Design Digital, tá? Então, esses dois, Engenharia de Software. Esses três cursos são os que vão, poxa vida, te dar uma carga tão parruda que você vai conseguir atuar não só na área de games, mas na área de computação, animação, desenvolvimento de software, inteligência artificial, etc. Então, eu vou deixar alguns links aqui abaixo, pra que você possa aí estar descortinando, tá bom? Eu sei que esse assunto tem bastante conteúdo pra ser abordado, mas faz o seguinte, a gente vai abordando aos poucos, fica a vontade pra fazer críticas, comentários e solicitações. De repente, você tá com a pulga atrás da orelha, referente a alguma coisa em específico, tá ok? Tá bom? Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com vocês. Até a próxima aula com os de profissões pra games aqui pela Cabalhão Digital. Até lá!